Fala meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio Hoje a gente tá aqui pra um vídeo de tema especial daqueles fora da rotina do canal Eu queria ter feito esse vídeo ontem, dia 20, pra ficar com a numerologia perfeita Mas não deu, dava aula ontem à noite, trabalhei o dia inteiro, não deu Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 20 álbuns que completam 20 anos em 2020 Bom, eu tenho vários deles aqui e três já no cenário, que são os três primeiros que eu vou falar Antes da gente começar, vou pedir pra você deixar o seu like aí Se não for inscrito, já se inscreve, aqui é um lugar pra gente falar de música pop Sem ódio gratuito, com muito amor e tesão pela música Então, bora começar aqui, tem bastante CD pra falar, são 20, né? Claro que não, são todos, eu escolhi 20 pra ficar 20, 20, 20 Então, né? Se ficou algum de fora, você comenta aí nos comentários e fala um pouquinho dele pra gente também Então, se faz 20 anos, eles estão completando 20 anos esse ano, eles foram lançados em 2000, certo? E o ano de 2000 foi um ano muito especial Assim como sempre quando começa uma década musicalmente Eu sei que oficialmente as décadas começam no 1 Pras revistas, pros veículos de mídia de música, é sempre no 0 Então sempre começa com muita força Vamos ver como vai ser 2020 2000 não foi diferente A gente vai começar falando da Shakira Com o MTV Unplugged Que tá aqui Claro que é um álbum acústico Muitos pensam, ah, não é nada demais Mas é um dos álbuns acústicos que eu mais amo E um dos que mais marcou a crítica também Foi a primeira vez que uma artista latina fez o MTV Unplugged E totalmente em espanhol Pra época isso era um marco pra comunidade latina Foi um grande passo pro nome dela é acontecer de vez nos Estados Unidos Foi realmente um grande passo E ele vendeu mais de 5 milhões de cópias no mundo Pra um álbum latino já é muito Pra um álbum latino acústico é mais ainda Foi aclamado pela crítica como um dos melhores registros ao vivo E levou o Grammy de melhor álbum pop latino É realmente muito bom A forma com que ela repaginava as músicas E a paixão nos vocais dela A potência vocal dela que tava mais forte do que nunca Muito bom, eu recomendo pra qualquer pessoa Maravilhoso Agora vamos falar do Venga Boys Venga Boys com o The Platinum Album É um álbum que eu coloquei aqui na lista mais por algo despretensioso Pra talvez quem conhece, né, ter uma sensação nostálgica aí E quem não conhece, de repente, se divertir um pouco ao som deles Era um som mais farofa mesmo Eurodance, super gostoso, super balada mesmo do que rolava na época Mas esse álbum trouxe O álbum anterior tinha bastante hit também Mas esse álbum trouxe um hit considerado, acredito que mundial Que foi xalalalá Quem viveu a época com certeza já ouviu essa música Até o vídeo sangrar de tanto que tocou Então era um tipo de música famoso na época Não era o tipo de música mais aclamado e bem sucedido em números na época Mas marcou a época Então não podia deixar de fora aqui Principalmente por eu ter ele ali na minha estante Me olhando e falando assim Me coloca no vídeo E xalalalá é hino E agora nós vamos falar de coisas maiores, né Nosso querido que tá em destaque aqui NSYNC com No Strings Attached Foi o segundo álbum da boyband NSYNC Que é considerada uma das maiores e mais bem sucedidas boybands da história Foi um sucesso estrondoso Eles inovaram na sonoridade na época Misturando pop com música eletrônica, R&B Algumas músicas agitadas mais agressivas do que o pop normal da época Eles venderam 2 milhões e 400 mil cópias Só na primeira semana, só nos Estados Unidos O que foi um recorde que durou muitos anos Que só a Adele veio bater recentemente com o 25 Quando ninguém mais imaginava Devido a queda brusca de vendas de uns anos pra cá Ninguém mais imaginava que esse recorde podia ser batido Eles seguraram por vários anos 15 anos, eu acho E o álbum rendeu 3 hits globais Realmente de nível global Que foram Bye 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 It's Gonna Be Me E This I Promise You Agora nós vamos falar da Pink 2000 foi o ano em que ela lançou o seu álbum de estreia Can't Take Me Home Um álbum que trazia uma Pink totalmente diferente Do que a gente passou a conhecer ao longo dos anos Ela trazia um pop mais voltado pro R&B Muita atitude, coreografia Uma espécie de versão rebelde das pop stars Fabricadas que eram moda na época Com um visual mais ousado Chamado por muitos de mais masculino O que não é muito legal de dizer Mas diziam muito na época E mesmo não sendo a identidade sonora e visual Que ela carregou pros próximos anos Ele até que foi bem sucedido E rendeu alguns hits Que inclusive no Brasil tocaram bastante Como There You Go Most Girls You Make Me Sick Mesmo não sendo o maior sucesso da carreira dela E nem o maior sucesso lá dos anos 2000 Ainda assim ele vendeu 2 milhões de cópias Só nos Estados Unidos Próximo álbum que a gente vai falar É um álbum que eu não tenho físico aqui Eu já tive um dia E emprestei pra alguém que não devolveu Vários álbuns antigos eu tenho essa questão Na época sempre estava muito cedo Ah se eu soubesse Preciso comprar ele de novo No Doubt com Return of Saturn Bom depois do estouro da banda Que tem a Gwen Stefani como vocalista Depois do estouro do álbum Tragic Kingdom A banda lançou o quarto álbum Return of Saturn Trazendo novas influências pra banda Como o New Wave O rock alternativo E ainda mantendo a identidade mais pop rock e ska da banda Com um pouco de reggae Que eles também misturaram sempre Apesar de não ser o maior sucesso comercial da banda É um álbum muito pessoal Carregado de sentimentos De uma época Que a Gwen Stefani compôs muito Sobre uma fase de depressão dela E conta com uma das faixas que eu mais amo na vida Uma das faixas que eu mais amo da banda Que é Ex-Girlfriend Amor Próximo álbum que a gente vai falar aqui Completa 20 Aninhos esse ano É o The Hit Da Toni Braxton Sem dúvida Eu acredito que esse é o meu álbum favorito Da Toni Braxton E esse é um dos álbuns que me faz lembrar De uma sonoridade muito específica Dos anos 2000 Que era o Pop R&B Produzido pelo Dark Child Bem específico né Mas ele trouxe uma sonoridade muito específica Daquela época E esse álbum mostra isso principalmente No single principal desse álbum Que foi He Wasn't Man Enough Um hit também Por aqui também tocou bastante E nesse álbum A Toni Braxton conseguiu Renovar sua imagem Se adaptar ao cenário atual Se manter ali com hits Ainda muito aclamada Muito premiada Então tivemos He Wasn't Man Enough A balada Spanish Guitar Que se tornou mais um clássico Pra carreira dela É um álbum sexy Maduro Dançante E romântico Como eu disse É provavelmente o meu álbum favorito dela E traz Além das faixas que eu já citei He Wasn't Man Enough E Spanish Guitar Músicas incríveis Como Give Me Some Just Be A Man About It I'm Still Breathing E A minha favorita Maybe Que é muito sexy Eu super recomendo esse álbum Pra qualquer fã de R&B E vocais incríveis Tony Braxton The Heat Tony Braxton The Heat O segundo álbum E o mais bem sucedido Dessa boy band 5 Era mais voltada Pro mercado britânico Mas atingiu Até que um bom sucesso Mundial Eles traziam faixas Pop Mas com bastante atitude Várias faixas Com versos Mais voltados Pro rap Que dava uma diferenciada No som deles E aqui a gente tem hits Bem memoráveis Como If You're Getting Down O cover de We Will Rock You Que tocou bastante Também Ficou muito a cara deles Além de Don't Wanna Let You Go E acho que é a mais memorável Desse álbum E da carreira deles A mais suave Delicinha Popzinha Keep On Moving Eu amo Agora vamos de clássico Né meus amores Clássico Ela que está estampando Até a minha camiseta hoje Britney Spears Com Oops I Did It Again Eu nem preciso falar Né gente Acho que eu nem precisava Falar desse álbum Mas o segundo álbum Da Princesa do Pop Foi um grande sucesso comercial Vendeu mais de 20 milhões De cópias No mundo inteiro Também teve um recorde De primeira semana de vendas Que foi quebrado pela Adele De maior número de vendas Em uma semana Por uma artista feminina Foi indicado ao Grammy Pra melhor álbum pop vocal Trouxe grandes hits Como Oops I Did It Again Que é um clássico Não só sonoro Mas visual Você enxerga a música Só de você falar o nome dela Stronger Com a sequência clássica Na cadeira Lucky A regravação dos Rolling Stones Pra uma coisa mais pop Com I Can Get No Satisfaction E a baladinha Don't Let Me Be The Last To Know Escrita na época Por Shania Twain O álbum trouxe uma evolução Não muito drástica Mas uma evolução Do pop teen Do Max Martin Com o que mais potente Pop funk R&B Mas com o pop Gritando ali Uma identidade muito específica Da sonoridade do Max Martin Na época Clássico do pop Um impacto cultural gigante Visualmente Sonoramente Não tem o que falar Oops I did it again Amo Tudo eu amo aqui Vamos pra mais um álbum Que eu não tenho físico aqui Se alguém quiser me dar esse álbum Eu aceito Se eu achar Um dia eu vou comprar Vou dar até forçar No Mercado Livre Que voltou a vontade De comprar esse álbum É um dos álbuns que eu acho que É um dos que mais me dói De saber que não conseguiu Ultrapassar a barreira Do UK Para os Estados Unidos Porque Mesmo não tendo O apoio dos Estados Unidos Esse álbum foi um sucesso Estrondoso No UK Na Europa toda E até refletiu um pouco Em alguns países Como o Brasil Por exemplo Se tivesse tido O apoio dos Estados Unidos Meu filho Isso aqui ia ser um clássico Atemporal E ainda De uma certa forma é Estou falando de Anastasia com Not That Kind A Anastasia trouxe No seu álbum de estreia Uma mistura de Pop Rock Soul Um vocal metalizado Com um timbre único Absurdo Que não se vê Em qualquer década Não se vê em qualquer esquina E sem o apoio Dos Estados Unidos Ela conseguiu vender Mais de 7 milhões De cópias No mundo inteiro Imagina se tivesse Né meus amores E trouxe Um dos clássicos Mais atemporais Da comunidade LGBT Da época Que é I'm Outta Love Por favor né Se não conhece Conheçam I'm Outta Love Set Me Free And Let Me Out This Misery Free I'm Outta Love Vamos falar de mais um álbum De uma artista Muito amada Pelos fãs de música pop Cristina Aguilera Com Mi Reflerro Se Hoje em dia Já não é comum Artistas americanos Lançarem álbuns Totalmente em espanhol Imagina na época né É um álbum Muito especial Pra mim E pra um álbum Espanhol Ela vendeu muito bem Nesse álbum Ela trouxe versões Do primeiro álbum Que era originalmente Inglês Faixas inéditas Mais editadas Outras mais lentas Grandes baladas Também Regravação De clássico Com uma espécie De bolero De Contigo Na distância Que era originalmente Do Luiz Miguel Minha avó amava Tinha pop Tinha salsa Muita atitude Muito vozeirão E rendeu um Grammy latino Pra ela Esse álbum É tudo Gente eu pesquisei Eu fiz a lista E ainda gravando esse vídeo Ainda me surpreendo Com o tanto de álbum Foda Que foi lançado em 2000 Vamos falar agora Da rainha do pop Madonna Com music E a rainha Mais uma vez Mostrando porque É a rainha Renovando Sua imagem Sua sonoridade No seu oitavo álbum De inéditas Tivemos uma mistura Aqui de pop Eletrônico Country Folk Trazendo a identidade Cowgirl Visual É um pop Experimental Pra época Um pop Efeitos que pra época Eram incríveis Eu acho que é Um dos álbuns Que tem o uso De autotune Da forma mais genial Que eu conheço Tem várias faixas Com um clima Meio psicodélico Até mesmo Nas faixas mais lentas Rola as vezes Uma coisa meio psicodélica Eu acho uma viagem Esse álbum Eu acho incrível Eu acho muito futurístico Pra época E um futurístico Que funcionou Porque muitas vezes Não funciona A faixa título Rendeu mais um number one Pra carreira dela Que foi o music Além do hit mundial Don't tell me E da debochada Empoderada E profunda What it feels like For a girl Foi o primeiro A título de curiosidade Foi o primeiro álbum físico Que eu comprei Da Madonna Quando eu tinha 15 aninhos E depois eu fui né Regressando na carreira dela Próximo álbum Outro álbum Que eu não tenho E me envergonho disso Mas não é muito fácil achar É o álbum Light Ears Da Kylie Minogue Que eu chamo Particularmente De A deusa do pop É o sétimo álbum De inéditas Da carreira dela E que Foi uma espécie De um comeback Pra as raízes dela De música pop Densa E eletrônica E o que fez muito bem Pra carreira dela Inclusive Toda carreira dela Eu acho que é bem Injustiçada Em termos de Mundialmente falando Com exceção da era Fever Que teve um alcance Global maior Mas dentro dos padrões Kylie Esse álbum rendeu Dois clássicos Pra carreira dela Que são Spinning Around E On A Night Like This Tem outros hits Algumas músicas Que ela até insiste Em manter em turnês Até hoje Como Kids Com Robbie Williams Spinning Around Até a título de curiosidade Também tinha A dedo da Paula Abdul Na composição E a faixa E o hit On A Night Like This Acabou dando o nome Da turnê Que futuramente Iria divulgar Esse álbum Eu diria que Pra quem sabe Apreciar clássicos Sem pensar em números Esse álbum É um clássico E por falar em clássico Vamos falar de mais um Nelly Furtado Com Juan Nelly Esse álbum Gente É Dá até um arrepio Falar que esse álbum É um clássico Porque é um álbum Tão diferente Tão experimental Tão fora da caixinha Do que é comum Se ouvir Tanto pra época Conta até pra hoje Que me surpreende Positivamente Ele ter alcançado O que alcançou É um tipo de artista Que surge uma vez Na década E olhe lá Eu nunca ouvi Nada parecido com esse álbum Nem antes dele Nem depois dele Ela trouxe um vocal Único E uma mistura de Pop Hip Hop R&B Bossa Nova Música eletrônica Tudo numa coisa só E funcionando Tinha coisa latina Música latina também Influência de música portuguesa Que tá na raiz Da família dela Praticamente Ela criou um mundinho Único e exclusivamente Dela Excêntrico Até demais pra alguns Talvez quem conheça Só as músicas mais comerciais Não tenha noção Das coisas que existem Dentro desse álbum Que são super diferentes Então eu recomendo Mergulhar nele E felizmente Essas músicas comerciais Existiram Porque acabaram Ganhando o coração Das pessoas Ainda que Mesmo que comerciais Diferentes pra época Como Turn off the lights Sheet on the radio E a clássica das clássicas I'm like a bird Que inclusive Rendeu o Grammy De melhor performance Pop vocal feminina Pra ela Então sabe Dá um orgulho Falar que um álbum Tão diferente como esse Vendeu mais de 6 milhões De cópias na época Muito Mais um álbum Que não está na minha prateleira Mas deveria estar O álbum Saints and Sinners Da girl band All Saints O segundo álbum Da girl band Britânica Que trouxe Dedo do William Orbit Em várias produções Ele que é conhecido Por vários trabalhos dele Com a Madonna Também E essa coisa Futurística Psicodélica Que ele costuma trazer Nos trabalhos Que ele faz Também Estava muito presente Aqui No trabalho Das All Saints É um álbum Que misturava Pop Trip Hop Música eletrônica Uma coisa meio Dream Pop Que eu acho que O primeiro single Do álbum Representa muito Toda essa mistura Que eu falei Que é Pure Shores Que inclusive Também é uma das minhas Favoritas da carreira Delas até hoje Foi um hit Foi uma das poucas Músicas da carreira Delas A ter um Impulsionamento Global maior Porque foi trilha sonora De um grande filme Da época Chamado A Praia Com o Leonardo DiCaprio Recomendo demais Pra quem curte Uma coisa futurística Dream Pop Comecem por Pure Shores Se vocês gostarem Vão pra Black Coffee E se vocês gostarem Vão pro álbum inteiro E vamos pra mais uma Boy Band Essa aqui eu tenho Álbum até numa edição Especial Inclusive West Life Com Coast to Coast É o segundo álbum Da boy band Irlandesa Gigante Essa edição Tem 21 músicas Tinha até versão espanhol Tinha remix Tinha muita coisa aqui E esse segundo álbum Trouxe bastante Do que já era Marca registrada deles No primeiro álbum Que seria Grandes Baladas Pop Eu inclusive acho Que algumas baladas Do Ed Sheeran Por exemplo Perfect Remetem demais As baladas Que eles faziam E eles são do mesmo país Talvez role mesmo Essa influência E ainda foi Muito bem sucedido Comercialmente Vendendo mais de 2 milhões Só pela Europa Rendeu 5 singles Que é bastante Adoro Era completa sim E dentre esses singles Uma versão de Against All Odds Com a Mariah Carey Que foi um grande sucesso Aqui no Brasil Tocou bastante Essa versão Linda É um álbum lindo Tem bastante música bacana Hoje eu acho ele Um pouco longo demais Pra muita balada Mas eu ouvia pra caramba Na época Estou intercalando aqui Álbuns que estão Na minha estante Álbuns que não estão Na minha estante Vamos falar agora Da Thalia Com o álbum Arassando Bom, é o sexto álbum Da Thalia Que é um dos nomes Latinos mais marcantes Da história E esse álbum Deu uma repaginada Na carreira dela Trazendo influências Mais de música dance Música eletrônica Sem deixar claro Toda a raiz Da música latina O tempero latino Que transborda Na voz dela E esse álbum Empurrou ela Com mais força Pra um sucesso internacional Vendeu mais de 2 milhões no mundo O que é bastante Pra um álbum espanhol E ela misturava muito bem A música eletrônica Com a raiz latina Grandes baladas Como Entre o Mar E o Na Estrela Que é muito famosa também A faixa título Que particularmente É uma das minhas favoritas Talvez eu arrisco dizer Que é a minha música Favorita Da Thalia No geral Que anima qualquer pista É música pra dar close É música pra dançar É tudo de bom Arrasando Arrasa Literalmente E vamos de mais Girlband Tinha muito grupo Na época Esse eu amo E essa né gente Vamos falar do terceiro álbum Da maior girlband Da história do mundo pop Spice Girls Com Forever Esse é o último álbum De inéditas dela E o único álbum Lançado como um quarteto Sem a presença Da Jerry Halliwell Nesse álbum Elas apostaram Numa sonoridade Mais R&B Literalmente Do que eu falei Lá do álbum Da Toni Braxton Aquela sonoridade Específica Do Dark Child Ele produziu Praticamente o álbum Todo E essa sonoridade É muito presente aqui É um R&B Mais maduro Mais sofisticado Até o lead single Foi uma coisa Mais sensual Pra o que elas Estavam acostumadas A fazer Como single Também tinha Algumas baladas Algumas influências De disco Bem leve Que sempre foram Marca registrada Desde o começo Da carreira Apesar do álbum Claro não ter repetido O fenômeno Que foi Os dois primeiros Álbuns Ainda assim Ele vendeu Mais de 6 milhões De cópias O que é bastante Se você for pensar Que o álbum Só teve Um single duplo Que foi Holler E Let Love Lead The Way Com o foco maior Em cima de Holler E ainda assim Foi number one No UK Tanto a música Quanto o álbum E Holler Se tornou uma música Amada pela maioria Dos fãs Até hoje Um grande hit Só me corrijam Que eu falei 6 milhões E não são 6 São 4 É porque elas São minhas favoritas E eu tô querendo aumentar Não são 4 Um R&B Chique Sofisticado Que combinou até com elas Mas meu sonho Elas gravariam um CD novo Gente Meu sonho É um sonho da minha vida Eu queria falar pra vocês Acho que é o meu maior sonho Alice Que provavelmente Eu vou morrer com ele Enfim Vamos agora para o álbum Sound Loaded Do Ricky Martin Mais um cantor latino Aparecendo aqui Com o segundo álbum Em inglês dele E o sexto E o sexto no total Esse sim Vendeu quase 6 milhões De cópias No mundo inteiro Trazendo Muita coisa animada Aqui Apesar do álbum Ser inglês A raiz latina Tava aqui Transbordando Tanto nas faixas agitadas Como nas lentas Algumas mais sensuais É um pacote Completão do Rick Aqui Muito bom Esse álbum É talvez O meu favorito Ou o segundo favorito Da carreira dele O mega hit Super animado She Bangs Que é muito 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 bom E a Mid Tempo Que foi um hit Internacional Nobody Wants To Be Lonely Que tinha Duas versões Em inglês Uma solo E uma com Christina Aguilera Que acabou virando Favorita de muita gente Falta só mais dois Vamos pro álbum Número 19 É um álbum Que eu também Não tenho aqui Esse álbum Eu também tinha E ele de alguma forma Sumiu Que é o álbum All That You Can't Leave Behind Da banda U2 Eu diria que nesse álbum A banda voltou Com todas as forças Depois de uma recepção Bem morna Do álbum anterior Que se chamava Pop E nesse álbum Eles inovaram a sonoridade Misturando um rock alternativo Com música eletrônica E que rendeu Muito bem pra eles Eles foram direto Pro mainstream Foram do morno Pro mainstream Tocando em tudo Quanto é lugar Esse álbum Rendeu hits como Stuck In A Moment You Can't Get Out Of Elevation Que foi Inclusive Tema Oficial Do filme Tom Hider E a mais clássica De todas Que foi um hit Que marcou a época Beautiful Day A gente vai comentar aqui É mais uma boy band E uma das maiores Se não a maior Que já existiu na história Backstreet Boys Com Black and Blue Esse álbum Eles vinham De um fenômeno De vendas Um fenômeno De hits Que foi o Millennium Mas eles não Fizeram feio Com Black and Blue Esse álbum Vendeu 5 milhões De cópias Mas presta atenção No que eu vou falar Ele vendeu 5 milhões De cópias Só na primeira Semana Meus amores Só na primeira Semana Isso no mundo Claro Então assim Mais um grande Sucesso Para os Backstreet Boys Rendeu mais 3 hits Eu diria que 2 grandes hits Que foram Shape of Your Heart E More Than That Baladinhas Shape of Your Heart Bem característica Das baladas Que eles faziam More Than That Uma coisa mais acústica Mais suave Gosto muito Um hit Que eu acho Que é um pouco Mais moderado Mas que Eu lembro que Na época Eu ouvia Essa música The Call E achava Diferente de tudo Que rolava na época Eu achei que era Uma inovação sonora E até hoje Eu sinto isso É algo que não se fazia Na época Muito a frente Do tempo deles E é uma das minhas Favoritas Com isso A gente encerra Aqui Essa lista Backstreet Boys Black and Blue E o trechinho De The Call Eu falei de 20 álbuns Que completam 20 anos Em 2020 Claro que tem vários Outros álbuns Que podem ter marcado A vida de vocês Vocês gostariam De ter visto aqui Então comentem Aí embaixo E a gente vai conversando Sobre eles também Eu mesmo ia colocar Outros Eu fui intercalando Aí eu não sabia O que colocar Aí eu falei Põe o álbum nacional Junto ou não Aí eu decidi Fazer só internacional Aí eu tinha colocado O álbum do Shaggy Na lista Hotshot Porque eu tinha certeza Que eu tinha Quando eu fui ver Eu não tinha Mas eu tinha Eu tenho certeza Que eu tinha Alguma coisa aconteceu Com ele Foi abduzido Então tem muita coisa O que eu lembro De nacional Que foi lançado Na época Beat Beleza Da Ivete Sangalo Assim que se faz Da Luciana Mello Nadando com os tubarões E Charlie Brown Jr Foram alguns álbuns Que marcaram Para mim esse ano Mas se tiver mais Falem aí Para mim nos comentários Então é isso Se você curtiu esse vídeo Não esquece de dar o seu joinha Curte Comenta Compartilha E se você não é inscrito ainda Se inscreve Fica aqui comigo Para a gente falar De música pop Ficar por dentro Junto Falar de coisa antiga Falar de coisa nova E é isso Dá uma foçada Nas nossas redes sociais Para você conhecer mais Sobre o canal Os quadros do canal As playlists do canal E é isso Obrigado Por você ter assistido Comigo aqui Até o finzinho Um beijo E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo